Música Bom, tudo bem com vocês? Bem-vindo aqui a mais um vídeo do nosso canal São Vicente 40 Graus E hoje eu trouxe pra vocês, gente, uma receita assim que viralizou na internet Que é o biscoito de montanha-russa, que é ó, uma delícia E eu vou replicar essa receita, na verdade Eu vi a Dona Vera Lúcia, da Chacra Cristal Vou até colocar o Instagram dela aqui, fazendo essa receita E depois que ela fez, todo mundo começou a fazer também Até artistas aí, acabou fazendo esse biscoito montanha-russa Muita gente fazendo, e porque é muito gostoso mesmo Mas se vocês forem notarem, a gente conhecia esse biscoito como biscoito de travessa Ou pão de queijo de travessa, né? Mas ele é uma delícia E a Dona Vera Lúcia, ó, um beijo Obrigado por compartilhar com a gente a sua receita E eu vou replicar aqui, eu espero que saia tudo certinho Bonitinho Pra vocês também poderem fazer aí na casa de vocês Gente, é uma delícia Fica aqui com a gente, não perde por nada o passo a passo dessa receita, tá bom? Beijo Pessoal, então vamos lá preparar a receita Vocês vão ver que é muito, 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 muito simples É uma receita muito fácil E essa receita é a original É a da Dona Vera Lúcia, da Chacra Cristal E eu vou fazer exatamente como ela fez, tá bom? Ela coloca um pouquinho de polvilho antes no liquidificador E eu tenho aqui, gente, ó As medidas que eu vou usar é copo americano Tá? Então, eu vou colocar na descrição Mas é muito fácil Dá até pra decorar, ó É um copo americano de óleo Um mesmo copo americano de leite Três ovos E dois copos americanos de polvilho doce Ela usa o doce, tá? E a gente vai usar aqui também A polvilho doce Então, eu vou colocar um pouquinho aqui, ó Aqui tem duas medidas, tá? São dois copos americanos Ó, coloquei metade Agora eu vou colocar os três ovos Vou colocar o óleo O leite Uma pitada de sal Generosa Tô colocando a pitada de sal Generosa E agora eu vou colocar o restante do polvilho Pronto, pessoal Agora vamos fechar Ligar o liquidificador É que isso vai pegar E aí Então, euas um copo Amém. Amém. Pessoal, tá prontinho. Viram só que rápido? Agora eu vou untar a forma, a travessa, né, com óleo, pra gente poder colocar esse preparo aqui e levar no forno. E aí no forno, ela pede pra que a gente coloque temperatura máxima, 200, 220 graus, e que fique por aproximadamente uns 20 minutos. Mas a gente tem sempre que tá dando uma olhadinha, tá bom? Eu já volto com vocês. Oi, pessoal, voltei aqui, ó. A forma, ela tem que tá untada com óleo, tá? Eu coloquei óleo aqui, já passei em toda a forma. A forma tem que ser num tamanho também, que o líquido não fique muito alto, porque senão ele não dá aquele efeito de montanha-russa, tá? Agora eu vou colocar o líquido. Preparo. Prontinho. E agora, pra finalizar, a gente joga a mussarela em cima. Ou qualquer outro queijo que você tiver aí, que você gostar mais, tá? Pronto, pessoal. Agora eu vou levar pro forno. E daqui uns 20 minutos eu volto com o resultado desse preparo, tá? Gente, tá pronto. Olha só que lindeza que ficou. Olha só. Nossa, gente. Deve tá uma delícia isso aqui, hein? Agora vamos experimentar, hein? Mas deve tá quente, hein? Pessoal, olha só que belezura que ficou esse preparo aqui. Gente do céu. Olha isso. Só que é o seguinte. Assim que eu tirei ele do forno, ele tava com aquelas bolhas enormes, né? Aí ele começa a esfriar um pouquinho, começa a sair o ar quente de dentro, ele começa a murchar um pouquinho. E aí algumas partes ficam mais altas, tá vendo? E aí eu acho que isso que dá o efeito de montanha-russa. Mas agora vamos experimentar. Mas ficou, olha, muito bonito. Ó, soltando, tá? Não gruda. Super deu certo. Vamos experimentar. Vamos experimentar. Gente, é muito gostoso. Olha, com cafezinho agora. É assim. Você tem que preparar pra vocês fazerem aquela refeição da manhã ou aquele lanche da tarde. Porque se fizer muito e deixar ele esfriar, eu acredito que não deve ficar muito gostoso ele frio. Ele fica gostoso, tá saboroso agora, quentinho. Então a gente vai preparar alguma coisa aqui pra tomar, pra acompanhar esse biscoito montanha-russa, pra gente poder se deliciar. E é isso, pessoal. Muito obrigado por vocês terem ficado comigo até o final dessa receita. Espero que vocês gostem muito. Não deixa de compartilhar esse vídeo, pra que outras pessoas também conheçam esse biscoito maravilhoso. Deixa o like, que é muito importante aqui pra gente. Não deixa de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. E um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.